A CIDADE NO BRASIL 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 É INSTANTE TÃO QUE MEAN Mas eu acho que eu não faço uma Pikina, mas eu acho que ele tem aqui, ele tem a favorite ofice, ele tem a fiquinha muito. Ele pensa que é uma secretaria. E aí ele vai seguir lá, ele vai continuar aqui, ele vai continuar lá, ele vai continuar. Ele vai continuar com você, né, ele vai fazer um negócio aqui.